Torne-se parceiro Nuvem Shop e aumente o faturamento de sua empresa. Sou Fernando Silva, aqui da agência Fex, especialista em e-commerce e parceiro da plataforma da Nuvem Shop. Se você já me acompanha aqui no meu canal do YouTube, vai ser um vídeo um pouco diferente. Se você ainda não me acompanha, se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever aqui no meu canal, onde toda semana tem vídeo novo falando sobre e-commerce, sobre tráfego pago, marketplace e assim por diante. Porém, o vídeo de hoje é falando sobre a plataforma da Nuvem Shop e como você pode ser parceiro, você pode ser parceira também da Nuvem Shop e ganhar dinheiro em parceria com eles. Então, eu vou falar aqui algumas informações importantes que pode fazer sentido para você se tornar parceiro no Nuvem Shop e uma informação importante, o link para você se tornar parceiro ou parceira vai estar na descrição desse vídeo. Então, bora lá! Primeiro, pessoal, o porquê da Nuvem Shop. A Nuvem Shop é uma das melhores e maiores plataformas de e-commerce da América Latina. Então, ela serve desde o pequeno para quem quer começar a vender online, para quem quer migrar o e-commerce, está com dificuldades, está com alguns problemas na plataforma atual, a plataforma da Nuvem Shop é ideal e é uma das mais completas também. Existem planos gratuitos ou planos pagos a partir de R$ 59,00 por mês. Então, com um custo super baixo, você já consegue montar uma loja virtual dentro da Nuvem Shop. Então, você se tornando parceiro, especialista da Nuvem Shop, você pode vender serviços, criação de loja, migração, personalização, configuração, criação de banners, tráfego pago, aceleração, SEO. Então, diversos serviços você pode oferecer. Você tendo a sua própria agência ou até mesmo você sendo a famosa urgência. Tem bastante profissionais no mercado, trabalham sozinhos ou tem mais uma, duas pessoas na equipe. Então, uma equipe um pouco menor, você pode se tornar parceria e ganhar dinheiro em conjunto, em parceria com a Nuvem Shop. Em a Nuvem Shop, claro, tem alguns níveis de parcerias, mas eu vou falar desses níveis em outros vídeos. Então, esse aqui é só o primeiro vídeo que eu vou falar sobre a Nuvem Shop. Continuar acompanhando porque terá outros vídeos também. Bom, já falei que a plataforma da Nuvem Shop serve para quem é de pequeno, médio e até mesmo grande porte. Temos até exemplos aqui na FEX, desde clientes que faturam 2, 3 mil reais por mês, a clientes que faturam mais de 1 milhão de reais por mês. Claro, vai depender do segmento, ticket médio, tempo de mercado para atingir esse valor de faturamento. Mas a Nuvem Shop, ela consegue atender. Ela tem um ótimo servidor, dificilmente dá problemas a loja sair do ar ou algo do tipo. Então, você se tornando um parceiro, você consegue indicar a Nuvem Shop de olhos fechados. Além disso, a plataforma da Nuvem Shop é a famosa plataforma Open Code. Então, ela é uma plataforma aberta. Então, se você tiver um conhecimento em mexer no código fonte da loja, ela é aberta e você pode mexer também ali no front-end, por exemplo, na aparência, no layout. Mas eu vou falar para você que dificilmente você vai precisar, porque todos os temas da Nuvem Shop, além de ser gratuitos, é muito fácil de você mexer, é muito, muito simples. Então, você acaba até meio que brincando ali. Eu gosto de conversar com alguns clientes ou até mesmo aqui dentro da agência. Você desenvolve um e-commerce como se fosse um jogo. Tipo, é muito tranquilo, é muito legal. Você consegue arrastar, deixar maior, menor. Eu quero uma vitrine com tantos produtos, com tantos banners ou com menos no mobile, assim. E assim que você vai mexendo no cantinho direito, já vai aparecendo. Como que está ficando a loja que você está desenvolvendo? Eu falei agora há pouco sobre níveis de parcerias, mas um dos processos mais bacana é você receber comissões da Nuvem Shop. Eu vou mostrar aqui alguns prints de comissões recentes que eu recebo da Nuvem Shop. Então, vai mostrar algumas comissões como já recebidas, saques realizados, saques em andamento e assim por diante. Então, todas as minhas indicações que eu faço para os clientes começarem a utilizar a Nuvem Shop, eu ganho dinheiro, eu sou comissionado por isso. Olha que bacana. Então, aí você pode utilizar esse dinheiro independente da estratégia que você quer seguir. Ah, vou utilizar esse dinheiro para apresentear alguém, vou utilizar esse dinheiro para investir em tráfego para a sua própria empresa, para a sua agência, para o seu Instagram, para o seu site, ou algo do tipo. Então, você ganha comissões da Nuvem Shop também. E o painel da Nuvem Shop vai estar aparecendo aqui também, é bem tranquilo. Aqui você consegue criar novas lojas, você consegue acompanhar quantas lojas você tem no total que entrou com o seu link de assiliado e até mesmo o valor de comissão que está em andamento. Bom, conforme eu citei, esse é apenas o primeiro vídeo que eu venho falar aqui sobre a Nuvem Shop. Terá mais vídeos, então convido você para continuar acompanhando, se inscrever aqui no meu canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes da importância da Nuvem Shop, de como que você pode ganhar dinheiro em parceria com a Nuvem Shop, e como que você pode transformar aquele seu cliente que quer começar a vender online, muitos clientes ainda tem loja física e não estão no digital, muitos clientes não estão contentes na plataforma atual, e muitos clientes ainda só vendem em marketplace e como que ele pode também vender na sua própria loja virtual, ter a sua própria marca, o seu próprio nome, e você pode se tornar um parceiro e fazer todo esse desenvolvimento e ganhar dinheiro em parceria com a Nuvem Shop. E eu vou falar também sobre o canal de parceria com eles, porque é um contato incrível, é totalmente diferenciado de outras empresas. Bom pessoal, estamos chegando aqui ao final do vídeo, novamente peço para você se inscrever aqui no meu canal, se ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu consigo te ajudar, novamente o link para você se inscrever, para você se tornar um parceiro, está aqui na descrição desse vídeo também. E aí E aí E aí